Salve, salve galerinha! Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos e hoje vou ensinar pra vocês como fazer o escudo do Barcelona, né? Do Barça. Então vamos lá pro passo a passo, bem fácil, bem light, todo mundo vai conseguir fazer, né? O material que eu vou usar, né? Lápis, a borracha, o apontador, uma moedinha aqui, ó, de 50 centavos, essa régua e depois o lápis de cor, né? E a canetinha que eu vou colorir. Então vamos lá, vou fazer com essa técnica, ó, com a técnica espelhado, né? Galera que acompanha nosso canal, já sabe como a gente faz, né? A gente vinca ali a folha ao meio, ó, ela ficou como se fosse um livro aberto, né? Ó, eu vinquei ali. Vou fazer uma ponta aqui no meu lápis e vou começar a fazer o desenho. Valeu, galera? Lembrando aí que a galera já chega, né, dando um chutão no like aí, né? E a galera que é inscrita no canal tem que dar uma conferida lá, ver se o sininho tá ativado, porque tem muita gente reclamando aí que os vídeos não estão chegando. Então vamos lá, beleza. Já fiz ali, ó, fiz uma voltinha, fiz outra. Só que essa aqui, eu achei que ela ficou alta. Ó, essa aqui é a mesma, vou abaixar só um pouco ali, ó. Fiz outra curvinha, né? Olha, ó, parecendo a asa do Batman ali. E aqui, ó, a gente vai fazer um tracinho e agora eu vou fazer uma barriguinha aqui e aqui mais pra fora, ó, essa ponta, ó. Seguindo, tá vendo? Vou fazer uma linha aqui, ó. Viu que aqui, ó, ali eu fiz ela mais fora. Fiz aquele biquinho e agora, galera, até aqui embaixo, ó, vou fazer uma curva, ó. Vou fazer assim, ó. Fazer uma barriga aqui, né? Uma curva, ó. Fiz essa curvinha. Não completei porque aqui eu vou fazer assim, ó, um biquinho. É isso aí, ó. Viu como é fácil? Não é difícil. Agora, ó, peraí que eu vou acertar aqui em cima primeiro, ó. Só vou dar uma ajeitada aqui pra ele ficar mais redondinho ali. Ó, fechei. Beleza. Tá pronto, né? Ó, deixa eu só acertar de novo. É isso aí. Agora, ó, vou virar. Note, galera, ó, que o desenho tá aqui. Não ali. Tá aqui desse lado. Vou virar esse lado, tá? Vou fazer por cima do desenho. Porque eu tô falando assim, galera, porque tem muita gente que faz do outro lado e não dá certo. Não fica legal, né? Então, você tem que apertar aqui, ó. Aqui eu tô apertando. Eu tô vendo ali a linha, né? Apertando por cima da linha ali direitinho. Na hora que vira, olha lá, que legal. Tá vendo? Apareceu bem, ó. Ficou bem legal. Agora, eu só vou completar, né? Ó, eu já vou completar, porque os dois lados dele, depois, não vão ser totalmente iguais, né? Essa parte do escudo é igualzinha. E algumas partes ali também vão ser iguais, não tudo. Então, por isso que eu já tô completando ele aqui. Beleza. Agora, vamos fazer a parte de dentro. Essa parte que eu vou fazer aqui, ó, tô fazendo uma linha paralela à outra, só até aqui, mais ou menos, né? Não vou completar toda, não. Aqui, mesma coisa. Se eu quisesse fazer só de um lado e riscar, como eu fiz na outra parte, dá certo também. Mas aqui eu tô fazendo direto, ó. Aí vocês acham aí, vocês veem o que é melhor pra vocês, né? Então, eu já fiz direto, ó. Olha lá que legal. Agora, eu vou fazer uma linha aqui, ó, entre essas duas. Eu vou medir aqui, mais ou menos, ali em cima do número ali, ó, pra fazer certinho ali. É mais ou menos, ó. Olha lá. Ficou bom. E aqui, eu vou dividir ao meio. Beleza. Agora, aqui embaixo, ó, nessa linha de baixo ali, ó. Vou fazer aqui, na parte de baixo da régua, né? E aqui embaixo, a mesma coisa. Aquela linha paralela à outra ali, ó. Até embaixo. Vou passar direto aqui no biquinho. Ó, não vou fazer o bico. Mesma distância aqui, eu vou usar a mesma distância do outro lado. Como eu falei com vocês, se vocês quiserem fazer só um lado e depois passar o lápis, né? Riscando pra sair do outro lado, dá certo também. É só essas partes que são iguais. Beleza? Então, vamos lá agora pra... Por dentro, né? Vamos fazer por dentro aqui do escudo. Só tô acertando aqui. E agora, a gente vai fazer por dentro. Vou apagar aquela outra linha ali, né? Do esboço que eu fiz ali. Beleza. Então, vamos lá. Ó, com a régua, eu vou fazer uma cruz aqui no meio, nessa parte do lado esquerdo, né? Ali, eu só alinhei ali em cima. Ó, aqui eu vou fazer uma cruz. Ó, fiz os traços ali, né? Vou fazer aqui. Lembrando aí, galera aí, ó. Que não conhece ainda, né? Não segue lá no Instagram. O endereço aí tá aí embaixo, aí na descrição, né? Facebook também, nossa página no Facebook. Nossos outros canais, valeu? Aqui, galera, ó. Ela tinha ficado um pouquinho mais fina. Eu só dei uma engrossada naquela outra parte ali. Agora eu acho que tá legal, tá vendo? Ficou bom. É isso aí. Ele tem uma cruz ali no meio. E aqui desse lado, ó, vão ser só linhas, ó. São quatro tracinhos. São quatro barrinhas daquela ali, ó. Fiz uma, vou fazer a outra aqui, ó. Ó, fiz outra aqui. E vou fazer duas agora no meio. Uma aqui e outra aqui, ó. Beleza? Ó, já vou ir fazendo direto. Não tô nem medindo, não. Tô fazendo no olhômetro. É errado isso, né? O certo é medir. Agora, ó, essas duas aqui, eu achei que ela ficou torta. Essa aqui, principalmente. Agora eu tô usando aqui a própria linha aqui, ó. A linha aqui da régua, né? Do número ali, ó. Ali, ó. Aquela linha ali. E tô fazendo, ó. Ficou certinho a medida lá. Agora sim. Agora ficou mais retinho, né? E ficou mais certinho. Vou completar aqui, né? Eu apaguei ali, ó. Vou completar aqui. Fechei. Beleza. A parte de cima dele tá pronta. Ele já tá quase pronto, né? Agora, ó. Com a moedinha de 50 centavos. Eu usei a de 50 centavos. Vou fazer uma bola. Ele tem uma bola bem aqui ao meio. Fiz uma bolinha, um pontinho. Vou fazer duas voltinhas, né? Duas ondinhas. Aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui e outro aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui, vou fazer as duas ondinhas com a barriguinha pra baixo. E aqui, ó. As duas ondinhas com a barriguinha pra cima, ó. Olha lá. Beleza? Agora vou fazer uma linha aqui. Parece até uma bola de vôlei, né? Isso aqui tá no símbolo lá do... No escudo, né? Do Barcelona. Ó. Conchei pra cá. Beleza? Depois a galera deixa aí no comentário, né? Qual outro escudo que a galera quer. Eu já fiz o do Flamengo e o do Corinthians. Agora nós estamos fazendo o do Barcelona. E vou fazer também do Real Madrid, que o pessoal tá pedindo. Agora tem muita gente me pedindo do Paris Saint-Germain. Mas aí vocês deixem aí no comentário. Valeu, galera? Ali, galera, ó. Fiz uma linha. E aqui vão ser mais... Ó. Mais duas, né? Vai ser uma barra ali na reta da bola. Só que essa aqui eu achei que foi fina. Vou dar só uma engrossada, né? Uma encorpada nela aqui, ó. Olha lá. Deixa eu medir aqui, ó. Um e meio. Deu um e meio. E agora eu vou ter que fazer uma aqui com um e meio, ó. Fazer outra aqui com um e meio. Eu vou medir ali, ó. Um e meio. Beleza, ó. Olha lá. Tá certo. Só ficou aquela linha ali. Vou apagar, né? Essa linha que eu fiz a mais ali, ó. E vou dar uma acertada de novo aqui, ó. Na reta da bola. São três faixas. Uma de cada lado e uma no meio ali na bola, né? Beleza, ó. Então, galera, deixa o like, né? E deixa o comentário aí. Qual vídeo vocês querem, hein? Qual escudo, né? De futebol que vocês querem, hein? Aqui, galera, vou fazer aquelas letras, né? Fiz duas linhas em cima. Vou fazer a letra C aqui no meio. Estou fazendo a primeira do meio, né? Aqui vou fazer o B. Ó. Do Barcelona, né? Ó. Estou usando a régua. Aqui vou fazer direto, ó. Fiz duas barriguinhas ali, duas voltinhas no B. E vou fazer o F. É Futebol Clube Barcelona. Eu acho que é isso, sim. Ó. Fiz o F aqui. Bem tranquilo, bem fácil. Nada com muita dificuldade, não. Ó lá. Depois a gente só apaga aquelas linhas, né? A de baixo e a de cima. Agora, galera, vou para o contorno. Vou para o contorno com essa canetinha aqui, ó. Estou usando uma canetinha fina, né? É 0.8. A canetinha Nankin, né? Da Unipin. Vou deixar aí embaixo o material que eu vou usar nesse vídeo, valeu? Está tudo aí na descrição. Como eu falei com vocês, né? Nossas redes sociais, o Instagram. Geralmente eu posto os desenhos antes lá no Instagram para a galera conferir como vai ficar o vídeo, né? A galera está sempre deixando comentário. Eu sempre estou respondendo o pessoal lá no Instagram, valeu? No Facebook também tem nossa página, nossa fanpage aí, o Articia Brasil, no Facebook. Tem nossos aplicativos também. Em breve aí vai ter o joguinho do Articia, do Arte Companhia, né? Legal. Vem muitas novidades aí para vocês. Então, não deixa de curtir, né? De visualizar os vídeos. Tem muita coisa maneira aí. Então, vamos lá, galera. Beleza, ó. Contornei tudo. Agora vamos finalizar, né? Ó, com o amarelinho claro, eu vou fazer essas linhas. E aquelas quatro, aquelas quatro que eu fiz, ó. Eu vou pintar de vermelho. Geralmente, a galera que já me acompanha sabe como eu faço com vermelho, né? Pinto com lápis. Depois eu venho com a caneta. Pinto bem de levinho, ó. E depois eu venho com a canetinha por cima. Ele desliza melhor, né? Fica mais fechadinho. E fica bem legal, ó. Depois eu venho com a canetinha da Tilibra. E pintei. Quem tiver qualquer, pode usar qualquer canetinha. Eu falei da Tilibra porque essa aqui é uma da Tilibra que eu ganhei. Aqui, galera, ó. É um amarelo ocre. Não é um amarelo claro. Por isso que eu falei. Aquele outro é um amarelo claro. E aqui é um ocre. Tipo um dourado. A gente pinta todo por fora ali. E pinta a bola. Olha lá, ó. E aqui, ó. Pra finalizar, nós vamos usar duas cores. Esse roxo. Que a gente vai fazer essas quatro listras roxas, né? É um roxo e azul meio azulado, né? E agora, nessas listas que sobraram. Essas aqui, nós vamos pintar com um grenar. Isso aqui é um vermelho escuro, né? Um grenar. Olha que maneiro, ó. Já tá ficando pronto o nosso escudo, né? Nosso brasão do Barça. Olha que maneiro. Eu só apaguei ali. Vou assinar meu nome. Meu nome é Padua Bastos. E é isso aí, galera. Olha como ficou massa o nosso escudo do Barcelona. Vocês gostaram? Então é isso aí, né? Deixe teu like pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito. Não deixe de se inscrever. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos, né? Com a galera do colégio. É isso aí, galera. Grande salve. Grande abraço. E até o próximo vídeo.